Música Hoje foi dia de acompanhar as férias ecológicas do Golfinho Rotador. O projeto incluiu esse ano a turma dos pequenininhos, crianças de 3 a 6 anos de idade. Nesse passeio ao Meirante dos Golfinhos, que é área do Parque Nacional Marinho, as crianças fizeram durante a caminhada a observação da natureza e dos animais e conversaram com os responsáveis pela conservação do parque. O que você aprendeu sobre o meio ambiente? Não pode jogar lixo no chão, não pode matar os animais. Não jogar lata de lixo na água. Eu aprendi que não pode jogar lixo no mar e nem maltratar os animais. Para reforçar as informações, cada criança recebeu uma caderneta do pequeno guarda-parque. Transmitir esses conhecimentos é justamente a intenção das férias ecológicas. É o que explica a Cíntia, coordenadora de educação ambiental e sustentabilidade do projeto. Todo ano a gente faz um tema diferente e a gente trabalha esse tema ao longo do ano todo, tanto na EREF como na creche. Esse ano o tema escolhido foi o Oceano e Nós, que é o lançamento da continuação de uma história de gibi. Como a gente trabalha na primeira semana dos três aos seis, a gente faz algo bem mais lúdico, óbvio sem leitura, sem escrita, porque não tem como fazer isso com eles. Então é mais assim, olhar, sentir, brincar, mas sempre com temas ambientais. Óbvio que tem brincadeira, mas sempre com cunho de conhecimento, de passar algum tipo de mensagem ambiental em tudo que a gente está fazendo. O projeto deu tão certo que quem já foi participante agora se tornou monitor. É o caso do João Alisson. Eu sempre via assim, não como necessidade, mas assim, como eu poder passar aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida. É uma experiência bem legal você poder estar lá para monitorar, acompanhar. Você que está como participante, você não vê o que acontece com o monitor. O monitor você já vê um pouquinho mais de tudo, acompanha mais a comportamento de criança. As férias ecológicas acontecem no mesmo período das férias na ilha, só alternando as turmas por idade, para que todas as crianças aproveitem as duas programações. Eu gostei do passeio.